Olá, tudo bem com vocês? Não importa o horário que vocês estão assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o joinha no final do vídeo se você gostar, tá bom? Nós vamos falar muita coisa legal e o nosso assunto de hoje é a Base Nacional Comum Curricular e a Educação Infantil. Quais as alterações? O que muda? Então, já já a gente volta com todas as informações e de uma forma bem clara e objetiva. Bom, eu sou o professor Fábio e nós vamos conversar então sobre a Base Nacional Comum Curricular e a Educação Infantil. Um assunto que tem tirado o sono de muitas pessoas, né? Muita gente preocupada com esse conteúdo em concursos públicos, seja agora que ele se tornou obrigatório e aí a gente tem que colocar em prática, nós já temos que colocar em prática tudo que, todo o nosso conhecimento sobre a Base Nacional Comum Curricular. E a BNCC, em relação à Educação Infantil, trouxe algumas mudanças bem drásticas, bem sérias, né? E que nós precisamos entender cada uma delas. Então, nós vamos ver detalhadamente todas elas, tá bom? Bom, primeiro, a BNCC, o documento, ele vai trazer então um contexto histórico da educação infantil, né? A história da educação infantil, a questão das crianças vistas como miniatura na Idade Média, como é que eram vistas essas crianças, como é que nasceu o sentimento de infância, toda a teoria do Felipe Arrie, na construção social da criança e da família, enfim. Todo esse processo histórico da educação infantil, a BNCC vai trazer então nas primeiras páginas do relatório sobre a educação infantil. Posteriormente, ela vai trazer uma reflexão sobre a Lei 12.796, que alterou o cenário da educação infantil, transformando-a como etapa obrigatória. Então, a partir da Lei 12.796, que é uma lei de 4 de abril de 2013, torna-se obrigatória, então, a matrícula da criança a partir dos 4 anos de idade. Essa lei, então, veio beneficiar muito. Desde a LDB, óbvio, de 96, nós tínhamos a educação infantil como primeira etapa da educação básica, mas não era uma etapa obrigatória, né? A partir da Lei 12.796, a educação básica, ela tornou-se obrigatória, então, dos 4 aos 17 anos. Então, a criança, a etapa da educação infantil, o prédio de 4 anos e o prédio de 5 anos, passa a ser obrigatório e um dever da família e do Estado, tá bom? E ainda por cima, ela traz essa, dá uma ênfase maior na questão da indissociabilidade do cuidar e o educar. Atos indissociáveis. O que são atos indissociáveis? Atos inseparáveis. Ou seja, eu não consigo separar o cuidar e o educar. Ao mesmo tempo que eu cuido, eu educo. Então, são atos indissociáveis. Olha, prestem muita atenção nessa característica aí da educação infantil, no ato de cuidar e educar, porque é muito cobrado em concurso público, tá? Então, algumas coisas aqui que a gente já tem que ficar atento para quem vai fazer concurso público. Matrícula obrigatória a partir dos 4 anos de idade, isso influenciado e relatado lá na Lei 12.796 de 2013, e os atos indissociáveis, que é a função do cuidar e o educar. Ou seja, eles caminham juntos, tá bom? Depois, nós temos, então, a proposta das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a DCNEI, que é uma resolução número 5 de 2009, lá no seu artigo 4º, e ela vai definir, então, quem é a criança. Quem é a criança que nós atendemos diariamente na nossa escola? A BNCC, ela vai trazer essa relação, essa redação novamente, ela não altera. Então, quem é a criança? A criança é um sujeito histórico, ou seja, ela tem uma identidade, ela tem uma história, ela tem uma história familiar, um contexto, ou seja, ela é um sujeito histórico, ela vem carregada já de características, de peculiaridades, enfim, ela é um sujeito histórico e de direitos. Constrói a sua identidade pessoal e coletiva? Ela brinca, ela imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, ela experimenta, narra situações, questiona e constrói sentidos. Ou seja, ela não é uma criança que está ali por acaso, caiu de paraquedas ali na minha sala de aula? Não. Ela é uma criança que já tem nome, que já tem família, que já tem endereço, ou seja, ela é um sujeito histórico e um sujeito de direitos, que tem todas as peculiaridades que precisam ser desenvolvidas. Há habilidades que precisam ser trabalhadas, e são essas as habilidades que a BNCC vai trazer tão forte, porque precisam ser desenvolvidas essas habilidades, a fim de que ela se torne um cidadão competente ao sair da educação básica. Então, é muito importante ficar atento nessa concepção de criança. Então, sempre lembre que a criança é um sujeito histórico que tem tudo para desenvolver as suas habilidades ali no processo da educação infantil. Essa concepção de infância, então, ela traz uma característica muito forte da criança que observa, que questiona, que levanta hipóteses, ou seja, esse processo todo não deve resultar num confinamento de aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural espontâneo. Ou seja, ela vai passar por todas as etapas, ela vai passar por tudo o que ela necessita para se tornar um cidadão competente. Mas, eu, como professor de educação infantil, preciso trabalhar tudo isso no meu aluno a fim de desenvolver todas essas habilidades, mas não de forma natural, não entendendo isso como um processo natural espontâneo, mas colocando ali, como a própria BNCC traz, uma intencionalidade educativa. Uma intencionalidade educativa. Precisa fazer parte dessa intencionalidade educativa das práticas pedagógicas na educação infantil, tanto nas creches quanto na pré-escola. Então, olha que legal que a BNCC vai trazer, então, aí, em relação à educação infantil. Essa prática, essa intencionalidade educativa relacionada à prática docente, à sua prática pedagógica na educação infantil, tanto na creche quanto na pré-escola. Tá? Então, o que é parte do trabalho do educador da educação infantil faz parte desse trabalho o processo de refletir, o processo de selecionar materiais, selecionar metodologias, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto de práticas e interações. Para que eu vou fazer tudo isso? Para que eu garanta o processo de pluralidade de situações que promovam o pleno desenvolvimento das crianças. Tá? Então, eu preciso, de uma forma, mediar, monitorar, selecionar tudo isso, para que, no final, eu tenha garantido o processo de desenvolvimento da criança lá na educação infantil e que essas habilidades venham, então, proposta para o primeiro ano do ensino fundamental, que é uma sequência da educação infantil ainda. Ainda é preciso, nesse processo todo, acompanhar essas práticas, tanto as práticas quanto as aprendizagens, observando a trajetória de cada criança e do grupo e, por meio de diversos registros, quais são os registros que eu posso utilizar, os instrumentos que eu posso utilizar no processo avaliativo lá na educação infantil? Relatório, portfólios, fotografias, desenhos, textos, enfim, tudo isso, eu posso utilizar ao meu favor como processo avaliativo na educação infantil. Lembra que, na educação infantil, a avaliação na educação infantil, ela não tem o caráter, agora, fazendo referência à lei de diretriz e base da educação nacional, ela não tem como caráter o processo de progressão, ou seja, fazer um processo avaliativo qualificando ele como pronto ou não pronto, apto ou inapto, ou seja, a fim de classificar se ele vai ou não para o primeiro ano do ensino fundamental. Isso não existe, tá? Então, o aluno, ele vai para o primeiro ano do ensino fundamental de qualquer forma. Então, a educação infantil, o processo avaliativo, pode utilizar todos esses instrumentos, relatório, portfólio, fotografia, mas nenhum desses trabalhos vai fazer com que classifique essa criança como prontas ou não prontas, maduras ou imaturas. Mas, sim, vai simplesmente trabalhar esse processo de desenvolvimento das habilidades dessa criança, tá bom? Ainda lá na educação infantil, nós vamos ter, então, os eixos, os cinco campos de experiências, o eu, o outro e o nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Nós não vamos mais ter aquele, como era conhecido antigamente, o eixo identidade e autonomia, linguagens, enfim. Agora, ele traz um novo conceito aí com esses cinco campos de experiência, tá? Aí, a gente tem, então, que o eu, o outro e o nós, ele vai destacar as experiências relacionadas à construção da identidade dessa criança, tá? O corpo, gestos e movimentos vai trabalhar aí no sentido de estimular a exploração do espaço, como o corpo forma gestos, forma experiência, tá bom? No traço, sons e cores, nós vamos ter, então, as manifestações artísticas, culturais e científicas. No quarto eixo, que é a escuta, fala, pensamento e imaginação, nós vamos ter o trabalho da linguagem oral, da leitura, da escrita. Depois, nós vamos ter aí a relação do espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, fazendo uma noção espacial e a relação do tempo e de ordem temporal e histórica. Então, trabalhar todo esse conceito de identidade, de quem ele é, tempo cronológico, tempo de espaço, enfim. Ordem temporal e cronológica aí, tá bom? Ainda, nós vamos ter os seis direitos de aprendizagem dentro da educação infantil. E esses direitos de aprendizagem, nós vamos ter ele ali, então, como o direito de conviver, que é o direito de educar, que é a outra criança para pensar no outro, né? O direito de brincar, como garantir esse direito às práticas enriquecedoras, favorecendo aí, então, que o processo de brincar aconteça, né? Participar numa forma de promover trabalhos em grupos, promover todo esse formato, pensando na criança, participando das atividades, de todas as etapas das brincadeiras e das atividades que sejam propostas. desde o processo de construção até o processo de execução. Nós vamos ter ainda o direito de explorar, ou seja, trabalhar esse conceito aí, a fim de que as crianças consigam explorar sozinhas materiais e elementos simbólicos da história, né? Música e histórias. O direito de se expressar, então, ela tem o direito de colocar o seu pensamento, de argumentar sobre as decisões que afetam ela e o coletivo. E também o direito de conhecer-se. O direito de conhecer-se momentos do banho, de alimentação, da troca. Esses momentos vão ser ricos para que a criança sinta-se cuidado e aprenda a cuidar de si mesmo e que desperte nela, então, essa consciência sobre o seu corpo, por exemplo. Então, esses são os eixos aí que as crianças vão ter o direito, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido sobre a BNCC e as alterações que ela sofreu a partir, que a educação infantil sofreu a partir desse documento tão importante de caráter normativo que passou a vigorar, então, a partir de 2019, de 2020. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha aí, se inscrever no seu canal e compartilhar aí com os seus amigos, com quem você acha que também precisa saber dessas informações, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo!